Olá, seja bem-vindo ao canal Prigiel. Hoje eu vou mostrar pra vocês como postar e depois editar as suas videoaulas diretamente no YouTube sem precisar baixar programas de edição que às vezes pesam o nosso computador. Então é bem simples, é só você seguir aqui o passo a passo até o final. Pronto, já tô aqui com o meu YouTube aberto, você vai ter que ter uma conta no YouTube, aquela gratuita, facinho de fazer. E aí você vai criar o seu canal, você vai clicar na sua fotinha aí, tem aqui a opção crie seu canal. Você vai criar o canal, é bem fácil, depois você vai voltar na página e vai estar dessa forma aqui. Como é que a gente faz pra carregar um vídeo pro YouTube? Você tem o caminho de ir aqui pelo seu canal, mas eu vou direto pelo YouTube Studio, que é por onde você inclusive vai editar seus vídeos depois. Então você clica lá no YouTube Studio, vem aqui em criar, enviar vídeo. E aí você vai selecionar o vídeo do seu computador. Gente, eu peço desculpa pelo chiado que tá fazendo, meu computador é meio velhinho, e às vezes ele fica carregando, ele fica fazendo esse barulho. Então como eu gravei o vídeo pelo Ocam, e tem aqui no canal um videozinho explicando como gravar a tela do seu computador pra videoaulas com o Ocam, eu venho aqui na pastinha do Ocam, escolho o vídeo que eu vou carregar, clico nele e abrir. Pronto, já tá carregando o vídeo. Carregou, vai aparecer essa tela aqui, você vai colocar o título do seu vídeo, a descrição dele, arrastando lá pra baixo, você tem que escolher aqui, um dos dois aqui, e aí você vai pro próximo. Vai pro próximo de novo. Aqui você tem três opções, ou você vai deixar o seu vídeo público, ou seja, qualquer pessoa na internet vai poder ver o seu vídeo, se ela estiver pesquisando lá. E você pode, ou você pode deixar como não listado, que é uma opção bem interessante, muitos amigos, meus professores preferem. O que que significa isso? Só quem tiver o seu link vai poder ver o seu vídeo. Então você consegue restringir os seus alunos. Vai deixar aqui no privado, que é só você que vai conseguir ver esse vídeo. Eu vou deixar aqui no privado por enquanto, porque a gente tá editando, né? E é muito bom editar o vídeo antes de colocar ele público ou não listado. Vamos clicar em salvar. E pronto. O vídeo já foi carregado. Se eu vier aqui nessa barrinha, vídeos, eu vou encontrar ele aqui, ó. Meu vídeo já tá aqui carregado. Eu vou selecionar ele agora pra editar esse vídeo. Gente, a edição do vídeo pelo YouTube é muito bom, porque eu deixo o computador leve. O meu computador tá fazendo esse chiado aí, porque eu baixei um editor de vídeo pra ele. Ficou muito pesado, porque o meu computador não sustentou. Já vou desinstalar o outro programa pra só usar o YouTube, porque é online e não pesa em nada. Então, selecionei o vídeo, vocês viram. Tem aqui algumas opções. Dentre elas, essa terceira opção aqui, que é o editor. Clica nele. Pra quem tá gravando vídeo-aula, o editor do YouTube serve muito bem. Só que ele só permite fazer duas coisas. Cortar o vídeo ou esfumaçar algo que esteja no vídeo. Vou mostrar pra vocês como cortar. Então, você vai clicar aqui em cortar. E vai ativar essa linha azul em volta do seu vídeo. Pra você saber onde cortar, você vai escutar o vídeo e vai ver onde tá os erros, ó. Olá, seja bem-vindo a... Olá, seja... Então, eu falo dois olás e eu quero cortar esse início todo. Como é que eu faço? Eu coloco o mouse aqui, vai ficar a setinha. Eu seguro lá, seleciono e arrasto até o ponto que eu quero cortar. Pego a agulha, volto um pouquinho e vejo se ficou no ponto certo. Seja bem-vindo ao canal. Não, não ficou no ponto certo. Eu tenho que voltar mais um pouquinho e escutar novamente. Olá, seja bem-vindo. Pronto, agora tá perfeitinho. Então, rapidinho, mostrei pra vocês como cortar o início do vídeo. Funciona da mesma forma no fim. Só pegar aqui e puxar. Agora, eu vou mostrar pra vocês como cortar o meio do vídeo. Porque, às vezes, o problema tá no meio do vídeo. Então, vamos continuar assistindo esse vídeo aqui, que eu fiz um errinho pra poder mostrar pra vocês. Aqui no canal Prigel, aqui você encontra muitas novidades. Vocês viram que eu coloquei ali o muitas, dei aquele silêncio, ficou um é. Então, eu quero cortar esse meio do vídeo. Então, eu posiciono aqui a agulhinha mais ou menos onde eu acho que é. E clico aqui em dividir. Ao clicar em dividir, eu tenho a possibilidade aqui de arrastar, né? E vou escutando pra ver se eu vou conseguir colocar no lugar certinho. Volto com a agulhinha, solto o play. Então, aqui eu tenho que retornar um pouco. Aqui eu tenho que puxar um pouquinho pra cá. Vamos escutar novamente. Se eu quiser ver com mais atenção, eu posso mexer aqui no zoom, ó. Se eu colocar aqui no zoom, vai abrir mais a minha timeline aqui. E eu consigo escutar e puxar as setinhas com mais cuidado. Vamos ver como é que ficou agora. Muitas novidades! Pronto. Já coloquei de um jeito aceitável aqui pra mim. Tá? Vou diminuir aqui o zoom pra vocês verem tudo. E agora, o que é que eu faço? Gente, cuidado. Se você clicar aqui em excluir, você não vai cortar o teu vídeo. Você simplesmente vai excluir o teu trabalho todo, olha. Tá vendo? Todo o trabalho que eu tive, aqui foi pouquinho, né? Mas todo o trabalho que você teve vai perder. Então, qualquer problema, você vem aqui em desfazer. E eu consegui recuperar aqui o que eu fiz. E é a mesma dica pra se você fizer um corte errado, você viu que tá errado, você vai lá em desfazer também. Acabei todos os cortes que eu precisava fazer no meu vídeo. Eu venho aqui em visualizar. Clico em visualizar. Vou colocar meu ponteiro lá no início. Vou ver aqui como é que vai ficar. Olá, seja bem-vindo ao canal. Acabei tudo, visualizei. Eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, eu vou aceitar aqui salvar de novo. Esse vídeo, ele vai ficar em processo ali de carregamento. Dependendo do vídeo, o processo é um pouco longo, tá? Quando esse vídeo estiver pronto, você publica ele. Ou se você já publicou o vídeo, percebeu que tem um erro, quer cortar, é só você vir pelo mesmo caminho lá no YouTube Studio, editar, você vai fazer o corte. Enquanto você tá fazendo o corte, seu vídeo vai continuar ativo, se você colocou ali público, né? E quando o processamento acabar, ele vai ser atualizado automaticamente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fica aqui comigo no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, dicas para professores, educadores, pais e alunos. Um beijo aqui da professora Pri. Até a próxima!